Esse é o canal Batidão do Pará. Inscreva-se e fique sempre atualizado. Vai começar. Joga pra cima. Joga pra cima. Põe o mãozinho pra cima e grita. Japa Gravações CD Vai dançando, vai dançando, o camarote pega fogo boninho Agora, agora, já Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem embora, vem embora Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Isso, tá bonito, tá bonito, ó E a galera da mansão Joga, joga, joga pro lado, joga pro outro Bora, meu blaster, bora, meu blaster Três, dois, um, toma Gordedinho que comanda a pantera cor de rosa Gordedinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, 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 toma canqueado Toma, toma, toma canqueado E vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Pra lá, pra cá Não para de dançar, não para de dançar Agora Conga, conga, conga Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá boladão Tá doidão Tá boladão, amor E dança, 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 dança Toma na batida O animal da mansão Lá vai fogo! Bora calma Belém! E o Xande sem freio, seu pai tá na área! Bora sujo, agora sujo! Apaga tudo Brasil! IH do Londres, Pub do Camarote 13! Registra aí ó! Pra quem vai curtir hoje, segunda-feira! Joga a mãozinha pra cima quem vai curtir hoje o Londres! A melhor segunda-feira da cidade, meu gerente Marcelo! Isso! Assine o isqueiro, vai! Assine o flash do celular também! Agora joga pra cima, joga pra cima! Só quem é do Pai Sandu, só quem é do Remo! Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga pra cima! Agora joga pra cima, joga pra direita! Joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra esquerda! Hoje tem Londres, Pub! E vai ser assim ó! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Dois! 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 Tám fora de dançar! M꼬ão de drunkrunner Treme que treme, 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 treme Vai tremedo, treme tudo Vai tremendo, Treme tudo Vai tremedo, tremo que treme, treme, treme Vai tremendo, treme tudo Vai tremendo, tremero... Se for maquinha, eu me amarro, no piquinho eu passo mal Se for maquinha, eu me amarro, no piquinho eu passo mal Tinho! Se for maquinha, eu me amarro, no piquinho eu passo mal Não existe nada em nosso caminho E aí, Douglas? Apenas dois cor, pois um desejo Segundo por segundo, viram horas Não liga pra quem é isso A mansão lotada, Tonelada Já fiz aquele histórico pra viver Fala em o que falar Eu amo você Tonelada, Tonelada E como vou esquecer As noites de amor O cara é muito considerado Ser, então fica aqui Ele falou respeito e vai ver Bota palma, dá palma no chão e pina a porta e peme Bora ouvir tudo a CDC Bota palma no chão e pina a porta e peme Amigo Juninho de Sonho da TX do Sideral E aí, Juninho, o Eduardo Lancha, essa é a primeira dama, galera do Sideral aqui, ó Bala vai comer, bala vai comer Olha como a tropa tá, olha como tá os faixas Bola, macaco, bola, macaco, agora Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer Um play que dona Cris, preto da discosa Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordidinho, tô tocando, eu não sei o que tá Gordidinho, tô tocando, eu não sei o que tá Galera de doida, galera de doida, ó Ei, ô Olha que o bagulho tá doido, ó Amigo Léo Sapo, você, a Lorena Reis O Pedro, a Rafaela Meu amigo Alain Coxinha, você também, a Serejinha E aí, Ceará do Croco Olha meu parceiro Andarilho Já tá na área, segura Andarilho E aí, Angolano da Nike Já tá comigo curtindo o show da referência Vou te cacufar e fazer o Waddle El Waddle El, Waddle El, Waddle El, Waddle El Primeiro tu é bola, depois senta no pé Waddle El Eu sou gulé com o pau, 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 eu sou gulé com o pau É, canal Batidão do Bola Inscreva-se e fique sempre atualizado Lá vem um viadinho, vem na dança da lacaia, vai lacaia, vai lacaia, vai lacaia, vai lacaia Balan Xavier, agora o Juni Ferreira É, Juni Ferreira com o homem Balan Xavier Bagulho doido, ó Pegando fogo, a mansão Kid do croco O Josué, o Lucas, a família de garlanche A do Sideral também tá na área, segura aí, ó E o meu sabe essa música Lembra você, lembra você Agora E o meu gerente Marcelo já mandou recado Hoje no Londres Pub Além das mulheres não pagarem ingresso a noite toda Elas da Gang, Macaipirinha na entrada Do show Pra curtir os irmãos gordos de impressão Hoje tem Londres Pub E você é o nosso convidado É a segunda da fugidinha Será que vai ser A segunda mais top da cidade O que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho exige escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu Sabe essa música Lembra você, lembra você E aqui no telão, Brasil E fudeu Bota a Miller G no telão aí, ó Música Esse é o diz mais top do Brasil Amigo Guilherme Olha a Miller na cena aí, ó Alô mamãe Fui a regra lá pra tocar Podem soltar foguetes E eu passei no vetíbula Alô, alô, alô Hoje é delissal e amaneci no caqueado Pitbull e a pantera vão sobre cima do pop Tô doidão e boladão A higiene é TMC Esse é o DJ Paulinho Agora os cara doido vão dar aula de caqueado Agora os cara doido vão dar aula de caqueado Chama os Pitbull Pega as cachorra Então pega, pega Pega essa cachorra Então pega, pega Pega essa cachorra É o caqueado Diferenciado E hoje eu já passei E não tô agoniado Se brigar Os Pit vão pegar Se brigar Os Pit vão pegar Bora Pit pegar Pega Pit pegar Bora Pit pegar Pega, pega Os Pitbull já tão mil graus Sem colheridão do sal Os Pitbull já tão mil graus Sem colheridão do sal Amo, né, cari Burquê, bari Agora Agora Agora, agora Agora, agora Amigo Mirim, a sua musa do Remo Homem do Pagói do Mirim Na botada, na botada Na botada não quer sol Uma botada na rodinha Uma botada não quer sol Olha o Pacman Olha o Pacman Olha o Pacman Rapaz Rapaz Bora, Boninho Bora que dia 8 tem plan Dia 8 tem recreio, Boninho Tentei tudo por você Mas você não me deu valor Chereca Viram a marca do momento Itaus Food É a marca que veste a mulherada do animal Segura aíờ help Pode chorar Tô todo oлюдo Pode sufrer Que nunca mais um vovô Tinti, dificulti Tinti, dificulti Quero boa Tô sobero, tô doidão Tô sobero Tô doidão, tô solteiro, tô doidão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Eu vou pra ousadia, eu vou pra castorada Porque, porque hoje eu quero sair da minha namorada Me separei porra, solteira bora Solteira, 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 solteira Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Se te trato com uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex Me fez, me fez, me fez, me fez, me fez, me fez, me fez Bora boninho E aí? E aí a galera joga o bracinho pra cima A idade, solquinha, pro céu, vai Amigo engenheiro Gleison também tá na área Tá acompanhando meu grande amigo Marcel do grupo Letibora E os barolentos, bora Mike Bora Kaique, bora Gibson Cardoso, tá todo mundo aí E a galera joga pra cima e dá de soquinho pro céu Bora, maninho, bora detonando, bora, bora detonando 5, 4, 3, 2, 1, já Rock não para, rock não para, ó Toma, 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 batidão, toma, toma, caqueado E a galera vai fazendo o caqueado, vai, vai Prepara que domingo tem fronteira, Lécio Domingo dia 9, domingo de Páscoa Vamos estar em Canetá fazendo festão na Páscoa pra galera Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Eu te dedo no ouro pra chorar E por dentro do velho de mim, esse é o DJ O Marinho Coringa Amigo Revinho A Trapa do Monteiro Crocodilo Foi ver que nem doer o DJ Gordo e Dinho Pressão O povo vai perder porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou meus cois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Muita com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Amor à distância da muita saudade Se tu me ama Amor à distância E se dá Prova Que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega, 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 já Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E aí, garota E aí, garota H do Motoclube de Madrid Tá todo mundo frente a frente aqui, ó E toma um batidão, toma, toma um batidão Bora, maninho, vai virar Na batida, na batida Assim, assim, ó Vai começar o caqueado, começar o caqueado Como nos velhos tempos do Cainágua Que legal, macaco Bora, desce de tapa e o caqueado É canal Batidão do Fala Inscreva-se e fique sempre atualizado Olha o Blake, olha o Blake Vai ficar parado Sal, 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 sal Prepara que tá chegando o caqueado 5 Mais uma vez o homem vai inovar O DJ que tem 4 caqueado estourado Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo e o bagulho Agora dede do tenor, né? Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão Agora, agora, já Agora os cara doido faz a cara de mauzão A cara de mauzão A cara de mauzão Explode o bagulho Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil graus, não era ex-eracional Nós é vagabundo e vagabundo não namora Não sei como explicar a tinta ou deste meu sentimento É Crocodilo Ai, 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 amor É o show referência Com gode de opressão Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar de tarde Quem é croco, vai pro coco Quem é croco, vai pro coco Quem é croco Ai São os quatro caras que a batida se amarram São os quatro caras que a batida se amarram Bora, Xang, sem freio Bora, Sujo Maestro da Crocomassa E aí, Bredo Brasil E o produtor Bezerra Bora, Felipe Lopes Bota pra cima, Boninho E o bordo Rio Tinho E aí E o bordo Rio Tinho E o bordo Rio Tinho E o bordo Rio Tinho Galera dá valor, dá valor assim, ó Japa Gravações Bora, bora meu amigo Mirim do pagode do Mirim Ele abusa do remo também Tá aqui curtindo a pressão Toma, 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 caqueado, caqueado Bora, Boninho Vai virar mais uma, vai Três, dois, um Tira essa forra no parazão Vai ter gente Bora, vai TECNO MACHINE E o passarinho da família, pressão dá valor Toma, 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 batidão Toma, 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 caqueado, caqueado, desquiado Vai E aqui no telão Bota a boutique da conta no telão aí, ó Ó Referência Lê, 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 lê Olha a galera do Guamá Assim, ó Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se E fique sempre atualizado Solte minha mão Eu não quero ouvir suas explicações Veja descobrir Pelo seu celular Suas leisões Não pensam em nós Olhe pra trás Veja só o que destruiu Eu não quero nem seu pé Agora eu Vou curtir com o Diddy Em tudo Ostentação Diddy É só o consagrado E o barcaro imenso Sou da equipe e os lendários do rock Eles são da vila dos capanos Os moleque chegou Arriando Ostentando E doidando Ou esquivocando Dinheiro pro ar Que é pra mim nem doidar Bondi sem gracinha Acabou de chegar Derrama em digim Traz um passaporte Aqui é sem miséria Ostentação é forte Bondi sem gracinha Do Massarapó Bora gastar dinheiro Que hoje é sem dó Já pensam em Buda Vai começar o show É o Bondi sem gracinha Te liga no flow Sempre na humildade Mas não bota pra doidar Se quiser bater de frente Não veio pra brincar Esse é o Bondi sem gracinha Endoidando no rock Aqui a firma é forte Esse é o Bondi sem gracinha Aqui a firma é forte Te liga no rock Oinn Que é a firma é forte Se encontra o bondi sem gracinha Deve ser o bondi sem gracinha Ereitar o bondi sem gracinha Que é o bondi sem gracinha Toma é forte